Eu acho que depois de tudo que nós conversamos, eu acho que temos um consenso aqui, né? Vale a pena investirmos em ações preventivas e de orientação? Em quais casos a punição seria a saída? Então, eu pergunto a vocês, deixa aí o questionamento para os dois, Maurício e Márcio. Posso começar? Claro, por favor, Márcio. Então, eu acho que não só nas questões de ética e integridade, a prevenção e a orientação produzem ganhos, geram economia, inclusive diminuem desigualdade. Eu acho que em outros setores também, não seria diferente com a ética e integridade. E assim, eu acho que todo mundo deve ter a humildade moral de admitir que está sujeito a cometer uma atitude antiética, mesmo assim, às vezes, com uma falta de atenção ou por falta de uma reflexão maior dos nossos ações, porque são automáticas e a gente, muitas vezes, nem repara que está cometendo algum desvio, né? Nem que pequeno. E, nesse sentido, as campanhas educativas que estão sendo promovidas aí pela UGI, que a comissão de ética também está lançando mão, agora, incentivando, inclusive, a capacitação dos servidores, incluímos alguns cursos no nosso plano de capacitação, e a gente espera que as pessoas se capacitem no tema também. Essas iniciativas, mais do que apontar caminhos, nos fazem refletir sobre as nossas próprias escolhas, diante das inúmeras situações que nos são colocadas no dia a dia. Isso vai gerar um aprendizado, mas vai gerar uma curiosidade, vai aumentar o interesse sobre o tema, sobre as atitudes de nós próprios e do nosso meio de trabalho, e isso vai ajudar a desenvolver a cultura ética na instituição. E aí, nesse momento, talvez a gente esteja maduro para ter o nosso código. Isso. Nós temos que montar essa base primeiro para poder depois saber o que a gente quer, qual é o comportamento institucional. Agora, isso também não invalida que possam acontecer situações em que é necessária a apuração ética. Então, a gente tem o dever de apurar. Se, eventualmente, nós tivermos denúncias, ou alguma necessidade de fazer isso, nós faremos a apuração com toda a... Tudo que a gente falou aqui não invalida também a necessidade de, muitas vezes, o dever de se fazer apuração ética caso exista ocorrência de alguma denúncia, identificação de alguma atitude que mereça esse tipo de apuração. Claro que vai se garantir o contraditório, a ampla defesa do processo, a tentativa de se firmar, inclusive, acordo de conduta pessoal e profissional, que está previsto para as comissões de éticas, mas a pena que a comissão de ética pode aplicar é de censura ética. E pode parecer, no primeiro momento, uma bobagem, mas isso pode atrapalhar o que o funcionário consiga galgar, né, promoções dentro da instituição, do serviço público, é uma coisa bem complexa, e que, dependendo da gravidade, pode ser até recomendado a exoneração da função, o retorno de servidor para o órgão de origem, e até mesmo o encaminhamento, se for identificado algum tipo de conduta, além da conduta que fere o princípio ético, para outras instâncias, como a corrigidoria, por exemplo. Então, assim, é claro que a gente não quer isso, por isso estamos trabalhando a conscientização, para que todo mundo possa se aperceber e se apropriar da conduta ética, e aí, não só ter atitudes éticas, mas também denunciar eventuais desvios que a gente tenha conhecimento. É, Márcia, eu vou pegar o gancho aqui, para dizer para você o seguinte, você tocou em uma questão que é muito importante. Na verdade, tanto a corrigidoria hoje, que é o papel dela, e vem se desenvolvendo esse trabalho nos últimos anos de orientação e prevenção de faltas funcionais, como a comissão de ética, que visa também trazer o servidor para aquele caminho, até não temos ainda um código próprio da ANA, eu acho que a gente está num processo de amadurecimento, eu acho que isso aqui já é um momento, inclusive, que desperta a atenção da casa, para a necessidade, talvez, de debater esses dilemas éticos, e firmar esse compromisso, de colocar isso, de repente, no papel, a partir dos próprios servidores. Eu acho que a partir do momento que ele se compromete com o que ele escreve, é muito mais fácil ele cumprir, e, vamos assim dizer, e cobrar dos colegas, que eu acho que é muito melhor do que um órgão disciplinário ou ético fazendo essa cobrança. Então, isso é muito importante, eu acho que esse envolvimento da casa nesse processo, e aí a pergunta que vem, que é, tem casos que a punição é necessária? E é necessária, né? Ela é importante, que quando realmente, após a orientação, após as medidas de prevenção, aquele servidor, ele comete uma falha funcional, ou ética, ele siga todo o processo de, enfim, de, até porque ele deve conhecer das leis, das normas internas, né? E ele sofre as consequências disso. Mas o que é muito importante, é mesmo no processo de punição, é a gente entender que, por trás daquele processo frio, existe um ser humano, falho, como todos nós, que muitas vezes comete uma falta, não na intenção, mas pela gravidade, a consequência precisa ser apurada, e precisa ter uma resposta da administração, mas a gente precisa sempre, nunca perder de vista, que tem um ser humano ali, por trás, que tem uma família, que tem problemas, e que ele tem que ser acolhido, no primeiro momento, né? Enfim, e punido, se for o caso. E que essas punições, eu acho que é o grande, o grande tchan dessa questão do modelo de governança, é que a gente possa aprender com elas, olhar para o final do processo disciplinar, olhar para o final do processo ético, e ver como a gente pode aprimorar o nosso processo de trabalho interno, para que aquilo não venha a correr de novo. e talvez colocando uma tarja preta nos nomes e tudo, trazer para o debate interno aquelas situações de descumprimento de norma, para que elas possam servir como referencial e exemplo da conduta correta a seguir. E eu finalizo, assim, só essa intervenção, dizendo que a questão do, quando a gente está falando de orientação e prevenção, a gente tem um forte fator de estímulo, que é a questão do reconhecimento, do orgulho, é do colega olhar e perceber, e você se sentir feliz porque agiu bem, e você ver reconhecido nos outros uma atitude correta. Então, eu acho que isso é um fator de estímulo, eu acho que isso é um fator motivacional, é um fator que faz com que as pessoas realmente vistam a camisa e entendam que o trabalho delas tem valor, tem sentido, e que estão destinados ali a uma atividade, enfim, no caso da ANA, de cumprimento dos seus objetivos institucionais. Então, eu acho que a gente tem, assim, um mar de aprendizados aqui sobre essas questões. Sem dúvida, Maurício. Ter reconhecido a sua reputação pessoal e funcional por ter agido bem, né, é muito importante. Além disso, acaba excluindo qualquer ameaça de censura ética ou punição disciplinar, que realmente não é o que ninguém, não é o que desejamos. Então, acho que para o servidor, a conduta pautada na integridade auxilia no atingimento dos seus objetivos e metas profissionais de forma mais rápida e segura. Então, é sempre importante estar atento às nossas campanhas, engajar, participar, trazer suas opiniões, suas visões para o debate, porque, como a gente tem pontuado em vários momentos aqui da nossa conversa, isso é uma construção coletiva. Não vai ser determinado ou recomendado por um órgão A ou B, unidade A ou B, isso precisa vir de baixo, né, precisa vir daqueles que estão ali sentindo no dia a dia os seus dilemas éticos e precisam de orientação para atuar da melhor forma, da forma desejada pela organização, em consonância com os valores organizacionais. Música 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 Tchau, tchau.